Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de FearFact 2 The Retro Alyx no ultimo episodio liberamos o caminho pra Hannah e tivemos que dar um jeito dela não virar comida de rato ai aqui a gente liberou o caminho do gás não sei porque esse cara ta berrando, parece que ele ta pedindo pra dar um tiro nele então vamos seguindo nosso caminho e agora? fica longe, não me machuque, acalme-se, eu não vou te machucar, eu quero ajudar, me diga o que aconteceu ele esta louco, ele esta doente, ele ficou maluco, os concertadores começaram a atacar, eu não posso pará-lo por favor, não me machuque, está tudo bem, eu estou aqui, você esta seguro não, não, ele esta vindo, ele vai matar, ele esta matando aqui, deve isso, saia fora ele esta vindo, vem onde você esta, eu estou na sala de controle fique parada, nós não estamos sozinhas, eu acho que você esta certo, eu escutei barulhos eu estou assustada, onde você esta? próximo, eu acho, eu chegarei assim que possível, atire qualquer coisa, lembre que eu te ensinei e fique calmo eu estou indo eu estou indo Hannah, Hannah, você esta lá? Hannah? eu vou dar uma salvada você esta carma? é, esta carma, é isso que a gente precisa eu tive que dar uma parada para fechar a janela, que a porcaria do sol esta fazendo reflexo no meu monitor, o jogo já é escuro ai que você está aqui? pistola, você esta de sacanagem é, que que a gente esta mirando? não era para me atirar em você? cocarinha ela esta mirando nele mesmo Por que no jogo coloca a mira lá para cima? Olha lá a porta ali, acho que não está prestando A gente teria que ter uma ferramenta, alguma coisa assim para usar aqui, a gente não tem Também a ferramenta ia ajudar a reprogramar esse A gente realmente quando tem uma sombra dando uma risada assim nisso, não é? Não Sei lá, mas eu que não estou a fim de ficar para ver o que é que ela O que que estava saindo daquela porta lá Sai, Frankstein Ah, eu acho que eu consegui dar um jeito do Frankstein Ah, eu acho que eu consegui dar um jeito do Frankstein Ok, agora eu não sei para onde ir Bem, já que eu acho que é ele que saiu da porta lá Essa porta está fechada, acho que vou voltar lá Aquela porta deve estar aberta agora É É Eita... Bom, boa gatinha, tenho um brinquedo especial apenas para você, ele é inteligente ainda, pensei que ele era só feio e forte, como sempre a gente vai dar uma salvada, eu acho que esse pistão ai a gente vai usar lá onde eu acabei de olhar, ah não, é essa aqui que a gente vai usar lá, a Hannah ela ta mais acostumada com as missões, já a Wayne eu acho que ela é meio novata nisso, eu não acho que isso, hum, isso aqui parece lá onde eu, nossa, tamo lá no inicio, hum, isso aqui parece lá onde eu, nossa, tamo lá no inicio, salva não? hum, 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 será que o nosso cara ta am presente aqui, eu acho que não, hum, Ah, nem fala! Pera, acho que nem era pra aqui, pô! Era lá, era lá pra trás, a gente tinha deixado o portão principal pra gente usar. Sabia, começou a aparecer o coração apitando ali. Ah, mas a porta não tá abrindo mais. Ah, era onde abaixo a ala. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, a gente pegou dele aqui. Aí dá pra consertar o outro robôzinho lá na frente. Pô, ele cai bem na nossa cara aí, sacanagem. Ah, essa aqui foi... A gente passou com a rainha. Não, 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 não. Ah, falou pra salvar, era onde salva. Ah, era que esmaga aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ah, era que era o que ela teve. Não caia do meu lado. Olha lá, aqui a gente vai usar as coisas. Não. Não acho que não. Não acho que não. 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 Eu coloquei só um e acordou um robô. Vamos lá. 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 Ah, senhor. O novo código é 92572 e parece que está funcionando bem. 92572. 92572. 92572. 92572. 102572. 102572. 112572. 102572. 102572. Vamos ver, a gente tem que consertar ele, um pistão, ah, ta faltando pedra, ah, ta Vamos ver essa para a gente consertar ele, ah, ele vai consertar essa porta para a gente, mas como a gente não tem? É só a hora de sair do começo No meio do jogo Veja sauce A nenhuma vs a espécie de pescoço Um avião que tem, armaz dá pra conseguir Outro espelho, não dá para explodir. Aqui eu estava vendo que parece que tem duas portas. Eu não acho que isso. Essa daqui, quando você vem para cá, essa aqui é uma outra porta. Eu não acho que isso. Eu tenho que ver onde é que eu vou achar as peças, faltam duas peças do... Tem aquela porta ali. Mas se falou, vamos salvar. Eu sou idiota, estou salvando a gente. Ah, tem aqui. Aqui, olha. Espera. Nove. Dois. Cinco. Sete. Dois. 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 E vamos salvar. Vamos. Eu não acho que é isso. É eu também não Tem que dar um jeito de fritar os robôzinhos ali Não Ah, não vi o que é isso aqui Não Eu não acho que isso Eu melhor encontrar um lugar para esconder antes que esses fixadores saibam aqui É meu povo, como já está dando tempo no nosso episódio Vamos encerrando por aqui A anta ali, correu para a direção Depois de eu me esconder, esconder na direção dos robôs E eu acho que eu gravei em cima cara Então vou ter que jogar tudo de novo até aquela parte Mas eu vou deixar isso ai para o próximo episódio Para a gente continuar ai Então esse é meu povo Até a próxima, tudo de bom E fui